Música Alguém mandou você vir atrás de mim, né? Sempre, sempre! Tanto jogo, Bruno! Isso aqui não é remédio pro cabelo crescer, não, tá, Bruno? Isso daqui é a vitamina que o Luiz dá pra gente, o fisiologista. Olha aqui, essas químicas aí acelera o processo de queda, irmão! Tô falando pra esses caras, ficar de boa! Deixa cair de boa, deixa cair de boa, não! Se der pra cuidar, pra fazer alguma coisa, pra não cair tão rápido... É, né? Virou, né? Deu ibope, né? Eu recebi algumas fotos, o pessoal dando risada. Calma, que o melhor ainda tá por vir! Música Ó, tá vindo um já, tá vindo um... Música Tô falando o que eu tô falando? Música O que que foi mesmo? O que que tá arrumando aí? Foi? Tô arrumando meu cabelo! Aquilo que eu sempre faço antes dos jogos! Entendi! Entendeu? Por enquanto só tô observando mesmo! Obrigado, tá vendo? Não fala nada não, tá vendo? Música 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 Tá mal? Mal? Bem! Leandro, esse aqui, ó... Poucos no Brasil, hein? Esse aqui é poucos no Brasil, viu? Só cinco desses! Não, os caras estão inspirados hoje aí, mano! Música Olha o meu lá, olha o meu lá! Música Tava com o Paraná, mano! Eu admito pro tempo daquele, ele não tem condições, não! Música É inaceitável! Pé batacunda é p**** Música Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Música Música Não temos razão pra entrar lá dentro do campo e deixar de dar 100%. E foi graças ao grupo, graças à coletividade, ao empenho coletivo individual, sacrifício pelo amigo, que nós conseguimos chegar até aqui. E chegamos até aqui e não estamos com um gostinho bom na boca de que tá ótimo. Nós queremos mais. O importante é que você olha pro companheiro do lado e vê que ele tá se jogando no chão. Vê que ele tá dando o melhor dele, porque eu tenho certeza que se assim for, nós vamos sair daqui hoje com um bom resultado. Vamos lá pra dentro, vamos aquecer, fazer um bom aquecimento e depois a gente volta pra cá pra gente fazer um grande abraço! Música 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 Como uma equipe com fome, tá? Com vontade de vitória, com vontade de vencer. Ninguém vai ter mais vontade do que eu lá. Eu vou olhar você do lado, você vai ver eu correndo e você vai falar, ele quer mesmo, ele tá empenhado e eu vou fazer também igual, porque assim a gente consegue o triunfo. Música Vamos lá gente, dentro de uma tranquilidade, de uma organização, não vamos perder a cabeça, é importante a gente terminar o jogo com 11 jogadores. Vamos lá gente, quem tá de fora, atento e esperto, porque tem sido importante até aqui e vai continuar sendo, vamos lá. Vamos lá gente, sai do céu, sai do cá, sai do nosso nome! Música 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 A CIDADE NO BRASIL O Grupo Tuto fez um trabalho excelente, agora é manter os pés no chão, a gente está abando um jogo importantíssimo para o brasileiro e na outra quarta-feira a decisão. Um adversário que tem qualidade, chuva, campo molhado, campo grande, mas todo mundo aí suporou toda a dificuldade que tocou no jogo e vim com esse resultado. Parabéns a toda a equipe pela união, pela força, pela partida. Difícil, difícil demais. Um adversário de muita qualidade, um campo hoje muito pesado devido à chuva, torrencial que caiu hoje aqui. Mas o nosso time conseguiu se adaptar ao campo, ao jogo. Conseguimos uma vitória importante. Não tem nada a ganho, a equipe desqualificada. A gente precisa fazer o jogo muito praticamente como a gente fez aqui. Então, como eu já falei, a equipe toda pode estar de parabéns. Agora vamos descansar que, como eu já falei, sábado tem mais um partido.